Pra você que não acreditava, Taíque, isso é subúrbia, 2010, Ero Ace Music! Ei, já estou preparado para brilhar, Então vamos lá, então vamos lá! Faz pouco tempo meu irmão, que estou na luta, Mas já me sinto preparado com uma força bruta, Não sei de onde vem toda essa energia, Às vezes penso que é um dom, Uma luz que me guia no caminho certo, Sem pisar em ninguém, O céu é muito alto, mas eu quero ir além, Passar por cima, de todas as barreiras, Que colocaram no meu caminho, Mas não tô de bobeira, Uma coisa que aprendi, desde muito cedo, É lutar, trabalhar, E seguir sempre sem medo, Pois é com honestidade, Que se faz uma história bonita, Cheio de altos e baixos, E muita glória! Agora é minha vez, Agora é minha vez, Eu estou preparado para brilhar, E é como se diz, um ditado popular, É que se faz, é que se paga, Tu errou, eu vou cobrar, Porque na minha vida, Eu nunca tive nada de mão beijada, Já tive que correr, As vezes com as mãos atadas, Mas mesmo assim, Minha cabeça eu não abaixei, Tomei tapa na cara, Caí, me levantei, olhei pra frente, E vi uma luz no meu caminho, Daí, meu pai me levantou, E disse, você não tá sozinho, Vamos seguir em frente, Todo mundo junto, com essa união, Contestaremos o mundo, Pra quem pensou que eu iria desistir, Agora é minha vez, Tá aí que eu tô aqui! Agora é minha vez, Eu estou preparado para brilhar, Então vamos lá! Então vamos lá! Então eu cheguei, Amigo tipo assim, Devagar sem tropeçar, De leve no sapatinho, Se por acaso, Você precisar, De alguma coisa, Tudo que, For possível, Eu, Farei numa boa, Só não, Adianta, Tentar me derrubar, O meu jogo é limpo, Não preciso, Trafacial, Jamais! Eu só quero, Fazer meu trabalho, Na moral, It's my time to shine, Do you understand? Now! Agora é minha vez, Eu estou preparado para brilhar, Então vamos lá! Então vamos lá! Eu estou preparado para brilhar, Eu estou preparado para brilhar, Eu estou preparado para brilhar, O que é isso?